O que é o Encontro do Esporte? Vocês já viram aí nas nossas imagens, a galera está batendo uma bolinha no Saibro, bate um vento legal aqui no bairro Menino Deus, mas o importante é que a galera está aqui treinando, se divertindo, praticando esporte, qualidade de vida e em seguidinha então nós vamos entrevistar o José Gutierrez, um grande técnico de tênis que por muitos e muitos anos entrevistamos ele como técnico do Grêmio Náutico União e hoje ele está treinando aqui dois atletas pelo menos que tem um futuro, um é o Oscar, o filho dele e também um outro menino que vocês vão perceber aí durante as nossas entrevistas que tem um grande futuro e terei a oportunidade, a honra de entrevistar Clóvis Rezende, um ícone do jornalismo esportivo que é diretor do Clube do Comércio e que vai falar um pouquinho aí não só do jornalismo esportivo, mas também da importância do clube no cenário esportivo da nossa capital, tá certo? tênis, enquanto do esporte, em seguidinha após o intervalo comercial, não sai daí Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida Essas são eternas Grupo Zafari 80 anos Com você O tempo não passa A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed É estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Para que cada um dos seus planos Comece a ser realizado hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Porto Alegre As melhores ofertas Com o melhor atendimento É aqui Na Multissom Tudo em celulares desbloqueados Televisores e notebooks Áudio e vídeo Câmeras e filmadoras Instrumentos musicais CDs, DVDs e games Multissom Sempre perto de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Talvez você não saiba, mas o CEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CEE-RS. Ações sociais que transformam. Tá certo, meus amigos, o Enquanto do Esporte está de volta do bairro Menino Deus. Por exemplo, na semana passada também estivemos nesse bairro de Porto Alegre. Mas no CET, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Hoje nós estamos num outro clube esportivo, num outro local de muitas atividades esportivas, que talvez não seja tão conhecido como CET, como União, como Gaúcho, que também é aqui do Menino Deus, da Praia de Belas. Estamos no Clube do Comércio para falar especialmente de tênis, mas também para rever, para reencontrar, para contar histórias dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Já estou recebendo aqui o meu amigo José Gutierrez e também o Oscar Gutierrez, pai e filho do tênis, conhecidos nossos de muito tempo. Hoje eu descobri que é o Oscar José Gutierrez, que na verdade é o pai do Oscar. Bom, esse é o nosso bate-papo, iniciando o nosso programa, iniciando esse bate-papo. Gutierrez, bom te ver aqui, depois de tantos e tantos anos batemos papo lá no União. E hoje está aqui com um projeto diferente, que na verdade é um projeto aí de um treinamento do Oscar e também de alguns garotos específicos, né? Para deixar claro, e está ventando hoje, né? E está ventando. E para deixar claro que é um projeto mais específico que tem aqui com o clube que abriu as portas para vocês. Exatamente. Isso aí, boa tarde, boa tarde a todos. É um projeto não muito complexo, mas ao mesmo tempo é um treinamento que é voltado para o nível profissional. Hoje, no caso do meu filho, ele se transformou num tênis profissional. É evidente, graças ao apoio de todos, apoio de vocês também. Quantos anos será que ele deu a nossa primeira entrevista aqui? Ele deu com 12 anos. 12 anos? Há 10 anos? Há 10 anos atrás. Ficando velho. Então, assim, é um projeto, como eu falei, não é muito complexo, é muita dedicação, muito envolvimento, tá? Por isso que eu estou envolvido com ele pessoalmente, assim, e não tem muita gente a se acrescentar, ou seja, outras aulas, outros lugares, outros, nós não temos como fazer isso, porque muitas vezes ele tem que viajar, algumas vezes eu tenho a oportunidade de acompanhá-lo. E isso, exatamente, envolve muito tempo, muita dedicação em cima disso, né? Certo. Bom, vamos situar um pouquinho, quem ainda não nos conhece, o Júlio está mostrando aí, algumas duplas que estão batendo uma bolinha de tênis. Eu não sabia, nós temos aqui quatro quadras na rua e duas cobertas, é isso? São quatro quadras externas, tá? Fala um pouquinho do clube pra nós. Assim, o clube é um clube sensacional. Nos abriu as portas, nos convidaram faz dois anos atrás, principalmente convidaram ele, porque viram ele jogar, lógico, é um tenista promissor. Aí, convidaram ele, e aí ele falou, olha, só posso ir pra lá por causa do, junto com meu pai, tá? Por quê? Porque ele... É, exato. Então, a gente veio como um atleta e treinador, né? Essa foi a ideia, né? De vir pra cá e agradecendo o convite, aí nós fizemos parte do clube, tá? Desde, há dois anos atrás. Com isso aí, vieram as outras oportunidades, outras coisas que foram aparecendo, surgindo ao longo desse período, e tendo as devidas autorizações pra poder fazer. Outros meninos também estão querendo continuar nesse mesmo processo, tá? E nós estamos trabalhando em função pra que isso aí possa, num futuro próximo, se resolver... Esse é um projeto maior. É um projeto maior pra que esses meninos também possam ter a mesma oportunidade que o Oscar tá tendo no momento, né? Maravilha, legal. Nós estamos falando direto do Clube do Comércio, no Menino Deus, Clube do Comércio, que também tem uma sede um pouco mais conhecida no centro de Porto Alegre, né? Que é onde todo mundo passa, ali na Praça da Alfândega, passamos agora a Feira do Livro, é uma sede que tem grandes eventos, mas aqui a gente pode considerar, assim, mais a sede esportiva. Depois a gente tá mostrando as imagens, depois a gente vai mostrar a piscina, acredita, tem uma academia, né? Então, tem uma boa infraestrutura aqui no bairro Menino Deus, o Clube do Comércio. Vamos colocar no papo o Gutierrez, que é o... Ô Gutierrez, agora. Esse é o Gutierrez. Ô, Oscar, 10 anos vindo no Encontro do Esporte, já começasse aqui conosco a nos dar entrevista, falar do teu esporte, com 12 anos, cara. E hoje tu é um profissional. O que que rolou nesses 10 anos aí? Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde. Cara, rolou muita coisa. Pra falar a verdade, rolou, nesses 10 anos, muita estrada pela frente, muitas viagens, muito tempo fora, longe da família, principalmente muito treinamento. Dedicação. Dedicação, muito foco e... Sabendo aquilo que eu quero de verdade, né? Que é ser um atleta profissional. Agora, tu começa criança, brincando, daqui um pouco tu gosta, participa de uma competição, vai indo, vai gostando, pega gosto pelo esporte, como tu disse, vai treinando. Quando é que tu decide, bom, agora vamos parar com essa brincadeira e agora eu vou jogar esse negócio pra me tornar um profissional. Que hoje, com 22 anos, é um pouquinho do que teu pai tava falando aqui e em seguidinha a gente já fala da tua carreira também. É, eu tive, na verdade, um grande divisor de águas, né? Que é o que meu pai sempre falou. É, que foi aos 18 anos, que eu saí do Infanto Juvenil pro profissional, que termina, aos 18 anos, termina, termina o Infanto Juvenil, que é todo o processo de criança, formação. Categorias de base. Categorias de base. E aí entra no profissional, que é, começa a jogar com pessoas de diferentes idades, com homens maduros, e aí eu tive que, no início eu penei muito. Chegou a pensar em desistir ou chegou a dar uma parada? Não, isso não. Mas, porque... Mas que a bola procura, quem sabe, no futebol é assim. No tênis também? Quem sabe, né? E aí, você tava falando das tentativas de... Eu penei muito, muito... No início foi muito sofrimento, muitas derrotas, né? Muito por causa que... Guri, ainda tô nesse processo de... 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 Conseguir ganhar jogos mais duros, às vezes ainda perco alguns jogos por questão mental, que ainda oscilam muito, que só com o tempo, amadurecimento, eu vou conseguir... Só com o jogo mesmo, com a estrada mesmo. É verdade. E não é só nas competições, Oscar, é que a gente precisa de maturidade, que a gente precisa de experiência, a gente precisa da vida da gente. E o esporte, né, Gutiérrez, é essa representação da vida, né? O Bosco costuma dizer, o esporte representa a vida, porque tem as frustrações, as conquistas, as derrotas, e tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem. O que que tu tem participado mais de competição hoje, campeonatos regionais, nacionais? Sei que tu tava em São Paulo agora, nesse último final de semana. O que que tu tem batalhado por aí, seguido atrás? Eu tenho jogado torneio só profissional a nível ATP, né, que são Futures e Challengers. Participei quase mais da metade do ano na Argentina, jogando na Argentina. Depois vim pro Brasil, porque tinha uma série de torneios aqui no Brasil, e todos nível profissional ATP. Legal. E o que que tu tem conseguido aí, os resultados, tu disse que não são muito fáceis de conseguir bons resultados, se perde bastante no tênis, se perde bastante, né? Pela característica do esporte, em todas as competições, são eliminatórias praticamente, né? Sim, esse ano eu tive uma grande evolução, assim, entrei no top mil pela primeira vez. Inclusive vou terminar o ano 980, que é muito importante. Conquistei meu primeiro título a nível ATP, que foi um Futures na Argentina, em Misiones. Fiz final de mais dois, várias semifinais. E consegui, aqui em Porto Alegre, até na aberta do Rio Grande do Sul, que é um nível, um Challenger de 50 mil dólares, que veio inclusive três top 100. Eu consegui passar o qualifying. Perdi na primeira rodada da chave principal para o Rogério Dutra Silva, que todo mundo que joga tênis conhece. Qual é o número dele no ranking, aproximado? 100 do mundo, 130. E é um cara bem renomado, jogou Copa Davis pelo Brasil e tudo. Joga o mundo inteiro. Sim, e eu estou nessa constante evolução. Ganhei jogos que ano passado eu não estava ganhando, pessoas muito difíceis, com ranking baixo, com ranking 300, 400, eu ganhei esse ano. Espero ano que vem continuar assim, evoluindo. Isso aí, vai continuar. O esporte é assim. Às vezes a gente pena um pouquinho no início, né, Gutierrez? Tem que tentar ir por outros caminhos, outras competições. Tu falou agora na Argentina, que é um mercado, vamos dizer assim. E me lembrou agora, nós fizemos um programa especial com o Carlos Barcelos, que é um piloto de moto velocidade, que nós temos aqui em Porto Alegre. E ele corre também as ligas nacionais, os campeonatos de mil cilindradas, mas ele descobriu que no Uruguai eles estão iniciando as competições de moto. Ele pega no final de semana de competição, arruma o carro, a caminhonete dele e se toca para o Uruguai, cara. E lá ele se sagrou vice-campeão nacional. Tu vê, ele abriu, ele buscou um novo mercado, que é o mercado uruguaio, que no segmento dele deu certo. E agora ele busca esse resultado internacional e vai jogar ele aqui dentro do Brasil com outro nível de patrocinadores, de interesse, de olhar. Então isso também é essa, vamos dizer assim, internacionalização, é muito importante para o esporte. Na verdade, assim, o que a gente buscou, ele buscou mais para poder abrir um novo horizonte? No Brasil, ultimamente, nos sistemas de torneios, tem caído um pouco por causa de, na verdade, por causa de patrocínio, por outros motivos, outras razões aí de confederação, a nível de confederação brasileira de tênis, muitas vezes, tal. Então, nós vimos a chance, ou a alternativa, uma alternativa boa, de poder participar em torneios na Argentina, e que são torneios a nível ATP também, que são os Futures a nível ATP, e que ele conhece, justamente conhece, com essa razão, teve um crescimento muito grande, devido ao nível do jogo que é lá, as dificuldades que são enormes lá, e ele teve esse crescimento graças a esse intercâmbio e a essa participação que ele foi buscar na Argentina, no caso. Diz para nós aqui, como treinador agora, deixa o pai de fora, quais são as boas características do Oscar e o que ele ainda precisa aprimorar? Assim, ele tem como característica, ele é muito rápido, tá? A direita dele é muito boa, é uma direita veloz, rápida, forte. Aqui é rápido, é melhor o Saibro ou é melhor a grama? Olha, são dois pistos bem diferentes, tá? Mas, na verdade, eu te diria assim, a resposta que eu daria é a seguinte, para quem é baixo, tá? Ou seja, não tem um metro e noventa, dois metros... É um Djokovic. É, pois é, aí é melhor ser rápido, tá? Em todo tipo de piso, tá? Vale mais a característica do atleta do que o próprio piso. Do que o próprio piso. Assim, nós podemos hoje dizer, eu digo nós porque nós trabalhamos em função de uma equipe, nós podemos falar na curva que ele está tendo, na curva de ascensão dele. Ele está perfeitamente enquadrado dentro da curva, dessa curva de ascensão que nós tínhamos trazado há, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Então, um Destro, que é rápido, precisa melhorar o quê? Olha, ele precisaria melhorar um pouco o avanço, assim, ele avançar um pouco, subir um pouco mais para a rede. Eu acho que isso aí a gente ainda está precisando melhorar para poder conquistar mais coisas, assim, jogar com gente mais forte, mais, digamos assim, mais encorpada no jogo, que tenha um jogo mais eficiente, surpreender. Então, deixa eu te perguntar ainda nessa área técnica, tu quer um Destro, é verdade, já me falaram isso que no futebol, o zagueiro, o Destro, é muito difícil marcar o atacante canhoto. No tênis é a mesma coisa, jogar contra um canhoto é mais difícil do que ter um Destro como adversário ou no tênis isso não tem nada a ver? Não, com certeza, é a mesma coisa, principalmente porque o efeito vem diferente. A gente está praticamente 80% do circuito é Destro, então, por exemplo, num torneio de 32 jogadores, um vai ser canhoto. Pode te surpreender? Pode surpreender, com certeza vai surpreender, porque é outro giro de bola, tem que jogar para o outro lado, tem que fazer toda a estratégia voltada para o outro lado, tudo ao contrário do que a gente tem feito. Bom, eu não jogo nada tênis, mas eu sou canhoto, então se eu começar eu já tenho uma vantagem, é isso? Com certeza. Velho, para a gente encerrar, nós já estouramos o nosso tempo aqui, que o papo está legal, está descontraído, está com um cenário maravilhoso. Próximas competições, os próximos eventos aí para a tua carreira como profissional? Eu começo o ano cedo já, tem um Challenger de, se eu não me engano, 50 mil no Rio de Janeiro. Pretendo também, depois desse Challenger, jogar o ATP 250 de São Paulo, no Brasil Open. São competições muito maiores do que eu estou acostumado a jogar, por isso vou tentar elevar meu nível esse ano, vamos começar a minha pré-temporada agora, já daqui a uma semana. Evolução, né? Tem que procurar evolução ao máximo. Maravilha. Então tá, obrigado mais uma vez por abrir esse espaço para nós aqui, nós que já conversamos tanto no programa. E sucesso para vocês, que o clube cresça, daqui a um pouco, como tu dissesse, vem um projeto maior. Muito obrigado. Tá bom, obrigado a vocês, tá, mais uma vez, tá, obrigado Bosco, tá, grande parceiro e amigo, tá, e nós estamos à disposição sempre, né, e tomara que as coisas cresçam e evoluam cada vez mais e possamos dizer, olha, estamos aqui sentadinhos na arquibancada com o Langa Rose. E depois não esquece de contratar um assessor de imprensa para ir junto, né? É tudo isso, é, essa seria a ideia, a ideia é essa. Obrigado, ao Gutierrez pai, ao Gutierrez filho, o Oscar que tá aí como profissional que nós entrevistamos aqui, com 12 anos de idade, hoje ele já tem 22, e o Gutierrez também nosso grande parceiro. Nós faremos o intervalo agora, em seguidinha estamos de volta para trazer mais informações aqui do Clube do Comércio, direto do bairro Menino Deus. Não sai daí! Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimédia, estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimédia Porto Alegre. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As melhores ofertas Com o melhor atendimento É aqui Na Multissom Tudo em celulares desbloqueados Televisores e notebooks Áudio e vídeo Câmeras e filmadoras Instrumentos musicais CDs, DVDs e games Multissom Sempre perto de você Talvez você não saiba Mas o CEE faz parte da vida De muitas pessoas E tem muito a ver com a sua vida O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul Faz mais que encaminhar jovens Para oportunidades de estágio E aprendizagem Há mais de quatro décadas Abre caminhos Orienta e possibilita Que as pessoas Possam construir Uma nova história de vida O CEE RS Faz a mediação De milhares de jovens Para o acesso Ao mundo do trabalho E também oferece Outros serviços E programas de integração Que contribuem Para o desenvolvimento Humano e social Temos sempre vagas abertas Para histórias com final feliz Conheça e participe Dos nossos programas E serviços CEE RS Ações sociais Que transformam Encontro do esporte Direto do Clube do Comércio Bairro Menino Deus Mais um segmento Do nosso programa O pessoal continua Aqui nas quadras Batendo uma bolinha Conversando É um dia de semana Que nós estamos Que nós realizamos Essa gravação Mas é importante Que final de tarde As pessoas vêm aqui Pratiquem o seu esporte Pratiquem saúde Pratiquem qualidade de vida Vamos continuar o papo Dentro do tênis Mas também Uma honra Para nós Jornalistas esportivos Clóvis Rezende Que por muitos E muitos anos Militou na crônica Esportiva Gaúcha No jornalismo Gaúcho E hoje também É diretor aqui Do Clube do Comércio Nos recebe aqui Em nome da diretoria Do clube Em seguida A gente vai bater um papo Também com o Gilberto Marques Que é atleta Que também já foi Da diretoria Vamos continuar o papo Mas Clóvis Privilégio Eu que sou de uma geração Mais recente Do jornalismo esportivo Está com um nome Tão importante Tudo bem meu irmão? Leonardo Muito obrigado Pela tua atenção Pelas palavras E eu que agradeço Essa oportunidade De falar para o programa Do meu querido amigo João Bosco Vaz Amigo de tantos anos E há pouco eu conversava Com o Gilberto Marques Um querido amigo também De que essas pessoas Com esses referenciais Da central do interior Da central do interior Exatamente Quer dizer Essa perseverança Como homem De rádio De televisão Um político Bem respeitado Enfim Segue uma carreira Trilhada Com esses esquisitos Com esses referenciais E com todo esse caminho Traçado com honestidade Dignidade E tal E por isso que eu dizia Também para esses meus amigos Aqui do Clube do Comércio Que este canal Esse programa Encontro com Esporte Que tem muitos anos 25 anos 18 de TV Guaíba 17 de TV Guaíba E agora 8 anos No canal 20 da Né É uma fidelidade Aquelas pessoas Que ouvem esse programa E que acompanham Esse trabalho do Bosco Que é um trabalho social Junto ao esporte E servindo fielmente A esse público Cativo Que é o Do esporte Do tênis Enfim O esporte amador Que tanto precisa de ajuda Né Leonardo É verdade Essa é a nossa luta E o que eu costumo dizer Sempre que eu estou Apresentando o programa Que o Bosco tem um Ou outro compromisso E eu impunho Esse microfone Tão importante Como tu falaste Que acima do nosso Profissionalismo Óbvio Temos também O profissionalismo Vivemos disso E somos profissionais Mas nós temos paixão Pelo esporte amador Nós temos envolvimento Nós gostamos De toda semana E no União Na Sojipa Na ABB No Clube do Comércio Sabe Essa é a nossa vida E é isso que move Esse programa E acredito Inclusive a minha monografia Da faculdade Foi sobre o encontro Do esporte O esporte amador Na TV Que é algo Que tu vivesse Muito na tua vida Mas que tu sabe Tu que participa Também junto com ele É que na verdade Vamos ajudar A formação Desses meninos Que estão começando Agora Como o Coutierres Como o próprio João O próprio Yuri Aqui nós temos Tenistas Assim como um dia Foi a Daéria Do Santos Sim E aqui nós temos Tenistas surgindo De excelente qualidade Acabei de falar De um que é o Yuri Randonska Que é o primeiro Do ranking Rio Grande do Sul Primeiro do ranking E temos aqui Ao nosso lado Um dos grandes tenistas Do Rio Grande do Sul Que é o Gilberto Marques Hoje está preocupado Mais na formação Desses jovens Ajudando na formação Deles E através Do Clube do Comércio Tem o apoio Ele vai falar mais Sobre a formação São João E que o Clube do Comércio Está sendo representado Por esses jovens valores Vamos em seguidinha Mas eu tenho certeza Que o Bosco Vai refazer o convite Porque ele Vai querer Vivenciar Reviver Todas essas experiências Jornalísticas E do futebol Que vocês estiveram juntos Na final da década De 70 Início da década Toda a década De 80 Numa outra oportunidade Mas eu não vou me furtar De perguntar Para o Clóvis Rezende Um pouquinho De que tu está Vendo hoje Do jornalismo esportivo Nós entrevistamos Há um mês O Lauro Quadros Há dois meses O professor Rui João Garcia Que também são Teus Colegas Da tua época E o jornalismo Mudou muito E o que Que tu está achando Dessa mudança Do jornalismo Eu por exemplo Peguei a transição Do computador Para tantas Outras dificuldades Mas na tua opinião Como é que está O nosso jornalismo esportivo Hoje Eu acho que Exemplo Que acontecia Já na nossa época Nós estamos Vivenciando Assim momentos De que Sente que o esporte Ele Cada vez mais Faz parte da vida Das pessoas Então nós temos Que necessariamente Principalmente Pegando o caso Do Brasil Vivemos momentos Difíceis E tenho certeza Que irão Ser superados Pelas pessoas De bem Que dirigem Esse país E por nós todos Que temos As mesmas Visões E referenciais Éticos E retos Acho que O país vai melhorar Custa o que custar E o esporte Está sendo Uma grande Válvula de escape Para isso Na verdade Nós estamos hoje Por loto Maracanã Hoje Com o Beira Rio Uma arena do Grêmio Com paixão Mas a paixão Pelo esporte Tu te retratas Num atleta Seja no tênis Do futebol Em qualquer outro esporte Amador Que é Um outro sentimento Nobre do cidadão Que tem que ser incentivado Principalmente Nesses momentos E acho que A evolução do esporte Ela tem que ser Saudável Jamais Pela violência Jamais Pelo interesse Financeiro Acima dos valores Humanos E acho que Temos aqui no Brasil Valores Incríveis Porto Alegre Nós somos grandes formadores E a própria história Está aí para mostrar Então Muda Tem mudado muito As plataformas As mídias Mas acho que A essência do jornalismo Ela ainda é Muito forte Muito característica Ainda mais Numa cultura E num povo Tão exigente Como é o gaúcho Acho que isso também É um norte Apesar de a gente ver Muitas coisas Assim que Saem fora Daquele antigo padrão Especialmente na qualidade Que eu falo Mas também A cobrança Também ajuda a manter De certa forma Essa essência do nosso jornalismo Sem dúvida Sem dúvida E acho que o que é Aqui no Rio Grande do Sul Se faz o jornalismo De primeira linha Os valores novos Que estão surgindo A cada momento E acho que Muito saudável Isso aí E muito bom Maravilha Bom Já utilizei aqui O grande amigo Já posso dizer assim O Clóvis Rezende E vai continuar conosco Aqui batendo esse papo E falamos um pouquinho Do jornalismo esportivo E juntamos aí Essa importância Do jornalismo E também De incentivar O esporte amador E por isso Gilberto Marques Está aqui conosco também Já foi apresentado Pelo Clóvis Como um dos nossos Grandes atletas Sojipa Clube do Comércio Já encheu O homem já encheu Tua bola aqui Gilberto Marques Eu quero Posso falar O codinome Que tu usava É Gigi O Gigi Está aqui O nosso Gigi Grande atleta Foi conhecido No esporte Muito obrigado Por nos receber No esporte amador Do tênis Na área Principalmente Na categoria De veterano Joguei muitos torneios Na América do Sul E no Brasil Campeonato Brasileiro Campeonatos Estaduais E Tive a honra Antes da era Guga É E bem antes Tive a honra De chegar A ser primeiro Do ranking do estado E terceiro do Brasil Isso que eu comecei Com 34 anos de idade Eu não comecei Com guri como eles Tive aquela formação De categoria de base Não, não tive Mas foi através Do esforço físico E da força de vontade Que eu cheguei A essa condição E porque os adversários Deixaram também Eu chegar a essa condição Ô Gigi Gilberto Marques E hoje Tu tens um trabalho Diferenciado Aqui no Clube do Comércio Vocês estão Procurando Algo mais Para o tênis A gente está Procurando E já Tivemos Apoio Positivo E Peneutório até Da Farmácia São João Que é a empresa Com a qual eu estou Hoje Trabalhando Na minha atividade Profissional De assessor Tributário E consultor Da empresa E Então assim A gente tem Esse apoio Da Farmácia Para os atletas Que viajam Primeira classe Segunda classe Para os meninos O Oscar Que deu a entrevista Com a camiseta Da Farmácia Com a camiseta Da Farmácia Então Essa entidade Quer Participar Desse Desse E se engajar Nessa luta De desenvolver O esporte Porque O esporte Nos traz também Um sentido ético Tu por exemplo Vê uma partida De tênis São duas pessoas Jogando Não tem juiz Então Cada um Tem que confiar A bola saiu fora Foi na linha A contagem Então Isso já dá Um sentido ético Que é Uma Uma falta Que nós estamos Sentindo hoje No Brasil Principalmente Na política Então Esse aspecto Ético E De Incentivo A atividade física A melhoria Da saúde É que Porque Nada mais interessa A farmácia Que as pessoas Têm saúde Gilberto A partir do momento Que uma empresa Do porte Da farmácia São João Uma rede Que tem 300 400 400 farmácias 433 433 A partir do momento No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre São 28 E mais em Santa Catarina No Paraná Quer dizer É uma empresa De porte grande De hoje A partir do momento Que uma empresa De porte grande Aposta em jovens talentos Como mostramos o Oscar E em seguidinha Vamos conversar Com outro atleta Aqui Ela está fomentando Essa ética Essa formação Do cidadão Ela está apostando Do bom cidadão E isso é um diferencial Que muitos segmentos Na sociedade Fazem isso Mas poucos Como o esporte Exatamente Então isso aí Nós temos a honra Pode ter certeza A honra De participar Desse programa Pode transmitir Ao João Bosco Vaz Os nossos agradecimentos E pena Que nós temos aqui Meninos de 6, 7 anos Agora mesmo Um menino nosso aqui Foi disputar um torneio Lá no Terra Ville Um menino de 6 anos E se destacou Então isso é muito bom Desse tipo De saúde física E mental É que nós vamos forjar O futuro do Brasil E eu quero deixar Bem claro aqui Clóvis Que o que nós Estamos fazendo Aqui agora Com esse depoimento Do Gilberto Isso não é Um merchandise Isso não é O que a gente chama No jornalismo De uma pauta 500 O programa tem Como princípio Incentivar Qualquer empresa Ou pessoa Que fomente o esporte Independente De ter uma parceria Comercial ou não Eu lembro muito bem Que em diversas oportunidades A Paquetá É parceira comercial Do programa Há 20 anos 30 anos Desde que o programa existe E quantas vezes Nós divulgamos Eventos Da Uguine Sports Porque eram eventos Esportivos De primeira linha Da nossa cidade E assim Tem outros Diversos casos Já teve casos Nós tivemos Parceria comercial Com a Rede H-Farma De farmácias Que é outra grande Rede de farmácias E cansamos De divulgar eventos Inclusive Com a São João Com a Panvel E esse é O primeiro norte Do programa Eu não sou O dono do programa É um programa Independente do Bosco Mas eu Há 16 anos Aqui Eu penso assim Independente Do lado comercial Nós temos O que tu falasse E que me chamou Muito a atenção No início da entrevista A responsabilidade social Leonardo Eu quero agradecer Essa oportunidade Que tu está nos dando O Clube do Comércio Tem sido Na verdade Um grande incentivador Do tênis Do futebol de salão Da natação E eu quero aqui Ressaltar e destacar O nosso presidente Geraldo Pita Pinheiro Que faz um excelente trabalho Junto com O Alfredo Escobar Que é o vice-presidente O Carlos Federico Matzenbacher Que é também Um jornalista Matze 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 Então E ao Gilberto Marques Essa equipe Essa plena de homens Que está tocando O Clube do Comércio Hoje Estamos colocando O Clube do Comércio A disposição de vocês A disposição Do João Bosco Vaz Do Encontro com o Esporte Essa sua Atuação simpática Eficiente Leonardo Eu não te conhecia Estou tendo prazer Te conhecer agora E acho que Precisamos mais De espaço Como vocês estão fazendo E acho que Essa é uma iniciativa Maravilhosa Estamos à disposição Te agradeço muito Nós voltaremos Aqui Nós voltaremos Clóvis Tu me falasse Temos ainda Basquete Natação E outros Futebol de salão Que são disputados Que são Tem aulas Tem equipes Confrarias Que participam Exatamente Aqui na natação Nós temos Equipes de triatlon Pessoas que participam De competições Internacionais Futebol de salão Que é uma atividade Também muito forte E o clube do comércio Cresce A cada ano Cresce pelo seu Entusiasmo Pela sua dignidade E o prestígio E respeito Que goza Perante toda sociedade O Rio Grande do Sul Verdade Bom Pra gente encerrar Esse bate-papo O Gilberto Marques O Gigi O grande atleta Master Então é Quais são as competições Tu não paraste Tu não pendurou A raquete ainda Mas atualmente Eu tenho só Jogado Recreação Só pra manter A atividade Deixa eu me Despedir aqui do Clóvis Obrigado Um privilégio Prazer Prazer De vez em quando De vez em quando Vale um Refrigerante No bar É Um torneiozinho De dupla E fica por aí Já me diverti Muito na competição Vocês fazem torneios internos? Fazem Agora mesmo Esse tu participo Esse eu participo Tem um Agora mesmo No dia Doze Dez a treze Dez a treze Vai ter um torneio interno Nós tivemos aqui agora Há duas semanas atrás Um super tênis Que é um torneio Que vai Que abrange Categorias Desde Dez anos de idade Até Oitenta anos É E foi um Um evento Muito importante aqui Muito concorrido Não é Muitas pessoas Mais de três mil pessoas Frequentaram o clube aqui Nessa área de De competição tenística Maravilha E pelo que a gente viu Aqui é o carro chefe Do clube Na área esportiva É o tênis É o tênis É o tênis Claro Nós temos aqui A natação Da Raiasul Onde tem triato Diversas competições De natação Não sei se ele chegou A filmar a piscina Ali atrás A piscina A piscina térmica E vocês vão ver Que é um clube Com bastante atividade Apesar de ser um clube Pequeno Incrustado No centro da cidade Praticamente É um clube com bastante Atividade física Mental Porque a atividade física Está intimamente ligada A saúde mental Bom Só tenho a agradecer Gilberto Marques Que já foi da diretoria Hoje é um parceiro Da diretoria É atleta master Colocou o seu envolvimento A sua paixão pelo esporte Com o lado profissional Juntou a paixão pelo esporte Com o segmento profissional dele Surgiu essa parceria Para o tênis Principalmente para os jovens atletas Nós vamos entrevistar mais um Que é a farmácia São João Que a gente agradece aqui Em nome do esporte Parabéns pelo trabalho Pela história E conte sempre conosco Do encontro do esporte E pode ter certeza Que eu vou levar lá Para o pessoal da farmácia São João Essa disposição Do programa meritório de vocês E tenho certeza Que eles vão também Dar esse apoio para vocês É a nossa bandeira Obrigado Gilberto Marques Que está conosco aqui E olha Júlio Enquanto a gente vai fazendo O programa aqui Agora tem outros atletas Trocaram A agorizada está Acho que fazendo um aquecimento Como eles falaram O Gutierrez falou Um atleta um pouquinho mais alto E também tem a agorizada Batendo bola E se tu der uma volta aqui Júlio Quiroga Nosso cinegrafista A gente vê que o clube é democrático Que também tem as meninas Participando aqui Do tênis Batendo uma bolinha Fazendo a sua recriação Fazendo a sua atividade esportiva E o Encontro do Esporte Hoje veio mostrar Tudo isso aqui no Clube do Comércio Está certo? Um intervalo comercial Em seguidinha Voltaremos com o nosso programa Quanto tempo vai durar Essa bolinha de sabão E esse momento Quanto tempo Quanto tempo vai durar Essa melodia Esse almoço em família O tempo nada mais é Do que as emoções Que experimentamos ao longo da vida Essas São eternas Grupo Zafari 80 anos Com você O tempo não passa Co-ocs O tempo é O tempo é Com você Uma As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multissom. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multissom, sempre perto de você. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. É isso aí meus amigos, o Enquanto do Esporte está de volta, direto do Clube do Comércio, na sede esportiva, no Menino Deus, na Bastian, pertinho do Shopping Praia de Belas, batendo um papo aí com os nossos amigos do tênis e também do esporte. Tivemos a grande satisfação de ouvir Clóvis Rezende no último segmento, jornalista esportivo de muita história no jornalismo gaúcho. Agora o outro atleta, depois de um profissional, que foi o Oscar Gutierrez, agora eu falo com o João Castro, que tem 12 anos, por coincidência, a idade que nós entrevistamos pela primeira vez o Oscar Gutierrez, o atleta profissional que entrevistamos no primeiro bloco. Então quem sabe, daqui a alguns anos, não teremos aqui um outro profissional. E aí João, tudo certo, meu irmão? Boa tarde, com vocês. E aí, metendo bala no tênis? Olha, o tênis é um esporte que eu gosto muito, né? É um esporte legal, que meus objetivos são chegar entre os primeiros estados, jogar brasileiro ano que vem, e também, quando eu comecei a treinar com o Gutierrez, que eu treino com o Gutierrez, ele falou, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é chegar num dos primeiros estados, e também ser um dos bons brasileiros, e quando tiver maior, ser um profissional, né? Então... É pra isso que tu tá lutando. É pra isso que eu tô treinando todo dia, das duas às quatro, treino bastante, jogo com a galera do clube aqui, né? Dedicação. Dedicação, superação, também foco, e tem que lutar pro que tu quer, né? Bom, cara, tu tem 12 anos, né? E tu tá entrando na adolescência, que é uma das melhores fases da vida. Tu vai descobrindo coisas novas, os hormônios tão a mil, tem coisas legais pra descobrir na vida, e aí tu vai dedicar duas horas por dia da tua vida. É um compromisso que, muitas vezes, meninos da tua idade não têm esse compromisso. Como é que tu aceitou, como é que tu decidiu por ter esse compromisso mais forte, assim, com 12 anos? Olha, o tênis, um esporte que me levou a ser uma pessoa mais legal, eu jogar mais tênis, tipo, eu jogava futebol, né? O futebol é um esporte que a pessoa se machuca, faz várias coisas. Então, o tênis levou a minha vida a melhor. Até que se tranquilizou um pouco, tu era muito agitado antes? Era. Eu jogava o sofá da tua mãe todos os dias. Não, eu jogava muito futebol aqui no clube, com a galera, né? Daí eu fui pro tênis, meu padrasto me apoiou, fez tudo pra mim, o Gilberto Marques, meu padrasto. E ele me levou pro tênis, e foi um esporte que eu comecei com o Rodolfo, um dos professores aqui, depois eu treinei lá com o Matheus Wagner, que é a escolinha deles, e agora eu tô com o Gutierrez, que eu gosto muito, gostei de todos, e tô indo pra um caminho bem bom, assim, legal. Bom, e quando tu diz pros teus amigos, esses mesmos que tu jogava futebol aqui, ou os da tua escola, pá, cara, de tarde não me convidem pra nada, porque eu tenho tênis todos os dias. Os caras não ficam meio assim, pô, mas tênis todos os dias? Pô, vamos bater uma bola, vamos jogar um basquete, vamos andar de skate? Não rola isso? Ah, de vez em quando eu vou, mas skate eu parei, porque me machucava muito, andava na pista, em pista, e eu me machucava. Então, eu parei. Futebol eu jogo de vez em quando ali no campo, no FuteCyber, que é um campo igual a esse aqui, só que um campo de futebol. E basquete eu jogo no colégio, jogo futebol também, mas por diversão. É, tu não largou a diversão. Tênis, que é um esporte que eu quero ser profissional. Então, eu não larguei, nunca vou largar. Vou te dizer o seguinte, assim como eu entrevistei o Oscar, eu entrevistei a Daiane dos Santos quando ela estava começando, eu tive a oportunidade de entrevistar o João Derli, do judô, quando ele estava começando, os dois foram campeões mundiais. entrevistei atletas de diversos níveis, e inclusive muitos da tua idade até menos. E eu estou vendo que tu tens, assim, como a gente costuma dizer, sangue nas veias, sangue no olhar. Tu tem vontade, tu tem raça, tu tem determinação. Só isso não basta. Tem que ter um conjunto de muitas coisas. Mas eu acho que tu está no caminho certo, cara. Eu acho que ainda vou te entrevistar aqui como um campeão de tênis. E também é uma coisa que é importante, né? A pessoa estudar. Com certeza. Tipo, só não ligar a vida para o esporte e também estudar. É uma coisa que a pessoa tem que fazer. Só não jogar tênis. Ter uma profissão também no futuro. Valeu, velho. Bom, então, por enquanto, tu está jogando nos estaduais, e para o ano que vem já vamos ultrapassar uma pituba, como a gente disse. É, o meu objetivo é crescer, né? Crescer, jogar mais, torneios. Também como estudar. Estudar a pessoa tem que dar um... Sim, daí. João Castro, atleta aqui do Clube do Comércio, e o rapaz tem foco, hein, cara? Eu tenho certeza que aqui vai sair mais um grande atleta e com certeza um grande cidadão, como a gente conversou aqui com os outros entrevistados. Eu não tenho dúvida que o cara tem foco. Velho, valeu. Valeu. Sucesso. E vou voltar aqui para te entrevistar, hein? Vamos lá. Valeu. Fechado? Fechado e bom dia aí para vocês. Valeu, João Castro, atleta aqui do Clube do Comércio. E seguidinho eu volto aqui. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Tá certo então, meus amigos. Chegamos ao final de mais um programa Encontro do Esporte. Hoje falamos direto do Clube do Comércio, no bairro Menino Deus. Mostramos aí durante todo o programa as imagens do tênis, a galera batendo uma bola, as mulheres, os homens, os guris, as gurias, todo mundo praticando o seu esporte, praticando o seu tênis. E espero que vocês tenham curtido, gostado do nosso programa desse final de semana. Tá certo? No próximo estaremos em um outro local falando muito, mas muito do esporte da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. Tá certo? Grande abraço. Boa semana e até lá. Tchau, tchau. Boa semana e até lá. Tchau, tchau.